Olá pessoal, como vocês estão? É um prazer estar aqui novamente com vocês cada um dia de semana. E coloca aí pra mim, se você tá ouvindo uma musiquinha de fundo, que eu tô usando uma ferramentinha nova aqui, né? Da ferramenta qual? Um recurso novo nessa ferramenta, e eu tentei colocar uma música de fundo. E eu não sei se vocês estão ouvindo. Se alguém tiver ouvindo aí, eu vou até levar um pouquinho o som, aumentar. Tá saindo um som de uma música de fundo aí pra vocês? Coloque aí nos comentários se tiver que sim, né? Porque eu tô fazendo esse teste hoje e eu não consigo testar comigo mesmo, né? Então, só cheque aí, por gentileza, se vocês estão ouvindo uma musiquinha de fundo aí. Pessoal que tá acompanhando a live, tá ouvindo uma musiquinha de fundo? Coloque aí nos comentários se sim ou não. Porque é um recurso novo que eu coloquei. Como hoje eu vou falar um pouco de... vou falar um pouco não. Então, a aula é sobre isso. Como aprender inglês com música. Então, eu coloquei aí. Deixa eu ver se alguém já comentou alguma coisa. Coloque aí nos comentários, por gentileza, se você tá ouvindo uma musiquinha de fundo. Porque eu mesmo não consigo ouvir. É só quem tá recebendo a live aí de transmissão. Então, o recurso está acionado aqui pra mim. Mas eu não sei dizer se, de fato, vocês estão ouvindo ou não. Deixa eu testar aqui. Vou ouvir. É só quem tá recebendo a live aí de transmissão. Então, eu tô acreditando que... não sei. Tô achando que essa música não tá saindo, não. Mas, se vocês estiverem ouvindo, por gentileza, coloque aí um ok aí pra mim. Ou um sim. Que tal uma música de fundo? Pelo menos, eu fiz conforme o tutorial que eu achei no YouTube. Tudo pelo tutorial, mas ele não aparece. Nada aqui pra mim. Não tem como eu testar. Enfim, por que eu tô falando isso pra vocês hoje? Por que eu tô falando de ouvir uma música e tudo mais? Porque a aula de hoje é sobre isso, né? Como aprender inglês com música. Pessoal que tá me visualizando aí, ó. Coloca um oi, um boa noite aí pra gente, tá? As pessoas perguntam muito. Teacher, como é que eu... Tem como aprender inglês com música? Ou a gente ouve falar. Ah, eu aprendi inglês ouvindo música. Será que isso realmente é possível? Então, hoje eu separei algumas técnicas pra você. Pra você, de fato, aprender como utilizar a música como seu aliado, né? Como que você pode usar da música um aliado pra ela... Pra você, de fato, aprender alguma coisa em inglês com a música, tá? Quem já sabe um pouco da minha história, já ouviu eu dizendo que... Eu iniciei no inglês, eu comecei a estudar inglês por conta da música, né? Na minha época, não gosto de usar esse termo, porque vocês ficam achando que eu sou muito velha. Uns anos atrás, na minha adolescência, que tava bombando, né? Os tops aí, Michael, Michael Jackson, Madonna, entre outros artistas, ahá, enfim. E eu ouvia, era fanática por todos eles e não tinha tradução na internet, como tem hoje. Não tinha vagalume, não tinha letras terra. E quando muito, colocava numa estação de rádio, o cara ficava falando junto com a música, traduzindo. Odiava isso, porque eu queria ouvir a música, né? E aí foi quando me despertou o interesse. Falei, eu preciso entender o que tá sendo cantado. E aí que eu fui procurar estudar, aprender inglês. Pra, a princípio, ouvir as músicas que eu curtia, né? Internacionais. E conseguir entender. Esse foi o meu início no inglês. E a partir daí que surgiu essa paixão. E depois, na fase adulta, virou até uma carreira. Então, a partir da música que eu iniciei, aí o meu interesse pelo inglês. E como é algo tão bom, tão gostoso, você poder ouvir uma música internacional. E não só se apaixonar pela melodia dela, que é o que normalmente acontece. Mas também conhecer a letra na íntegra, né? Será que a letra condiz com a melodia? Hoje eu separei uma música que eu, particularmente, acho uma das composições mais bonitas do Phil Collins. Se você não conhece, de repente não é do seu tempo, mas com certeza você conhece alguma música dele. Tem trilhas sonoras de filme, um grande compositor e cantor. E é uma música muito bem escrita. Porque hoje, uma dificuldade também, a gente percebe isso no português e no inglês também acontece. É encontrar música bem escrita. Sabe aquela letra com conteúdo, aquela letra bonita? No inglês também é bem complicado encontrar boas letras e melodia e tudo mais. Então eu separei uma canção, na qual eu separei alguns trechos e algumas técnicas pra você depois continuar fazendo sozinho. De repente você curte demais uma música, pega aquela música e aplica essas técnicas que nós vamos ver hoje. Pra você aprender coisa nova com a música, tá? Não só decorar a letra, que também é gostoso cantar em inglês tudo bonitinho, né? Sem embromation, né? E também aprender coisa nova. Pessoal que tá acompanhando a aula aí, ó, tá vendo o pessoal aí? Coloca um oi, um hello aí nos comentários, né? Coloca aí um hello pra todo mundo. Hello, Fernando, Aline. Duas Alines hoje? Eu acho que a música não rolou, viu, Aline e Fernando? Pra mim ela parece até a tajazinha assim que tá tocando, mas acho que essa configuração aí que eu... Não sei, alguma coisa que não é isso não, né? Então eu ia pôr a música de fundo pra vocês, pra vocês identificarem que música é. Se de repente vocês conhecem a música ou não, eu acredito que sim. Mas depois... Ah, depois eu coloco o link do YouTube na minha fanpage pra vocês, tá bom? Aí vocês acompanham por lá depois da aula, se quiser. Bom, então eu vou ensinar... Eu separei três técnicas pra vocês aplicarem em músicas, porque a música, além de relaxar, né? É super gostoso, bacana. Você pode aprender o que é muito legal também, tá? Então eu vou começar compartilhando a minha tela aqui com vocês. Que legal, Aline! Olha, hoje a Aline apareceu e o Pi não deu as caras, porque normalmente ele aparece e marca a Aline, né? Hoje a Aline tá fazendo a vez dele aqui e ele... Acho que ele tem aula à noite, se não me engano, né? Às vezes ele comenta aí nos comentários que tá em aula, que não sei o quê, mas a Aline comparecendo aí na live, isso mesmo. Aí depois você passa a música pra ele e... Com certeza ele vai gostar, porque realmente é uma música de muito boa qualidade. Então vamos lá? Vamos começar então preparando aí como estudar e como aprender com música. O que me incomodava muito, né? E eu até vou comentar isso com vocês nessa live de hoje, de número 37. O Singalong é... Cante conosco, né? Cante junto, tá bom? Singalong, cante junto, tá? É que muitas vezes essa música do Phil Collins, tá? Ela é chamada de... O nome dela é Another Day in Paradise. Na minha época de adolescência, o que acontecia? Ela é uma música que tem um ritmo lento, né? Então ela era tocada nos bailinhos... Olha a situação. Era tocada nos bailinhos uns anos atrás. E o pessoal, os meninos tiravam as meninas pra dançar, né? Então era considerado, considerada essa música, na verdade, uma música romântica. Por causa do ritmo dela, da melodia. Mas a letra não tem nada de romântico, né? Então vocês vão perceber isso, como que é engraçado isso, né? Por causa do ritmo, né? Isso acontecia muito lá na minha adolescência. Ah, é música lenta, baladinha, dançava casalzinho, tal. Mas a letra não tem absolutamente nada de romântico, né? Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Então por isso que é bacana entender o que tá sendo cantado, né? Senão você acha que é uma música lá de tá festejando. É uma música, uma letra totalmente crítica a algum sistema, alguma coisa. Mas a batida dela é animada. Então é legal você conhecer um pouco da letra, né? Entender. Olha, a primeira técnica que eu separei pra vocês hoje é... Estudar a letra é uma opção de eu pegar a música. O que é estudar a letra? Eu pego... De repente eu não preciso nem pegar a letra toda. Pega uma estrofe, por exemplo. O que que tem ali de regras, de tempo verbal, de estrutura, de coisas que eu tô aprendendo ou que eu gostaria de aprender. Essa é uma opção. Você pegar a música toda ou um trecho e separar desse trecho ou da música toda algumas regras, estudar a letra dela como mais na parte gramatical, né? Mas pra você aprender ali coisas novas, tá? Dois. Uma segunda técnica seria treinar o listening, que é completar a letra. Eu vou passar o link do site que você pode fazer isso, né? Que é o lyrics training. Você coloca a música que você quer, tem vários níveis pra você escolher. Você vai ouvindo, coloca o seu fone e você vai digitando e completando. É uma delícia fazer essa atividade. Uma delícia mesmo. Então, primeira opção, você poderia estudar a letra, mostrar na prática como que isso pode ser feito. Segunda opção, você poderia treinar só o seu listening, tá? Sabe aquela... sempre eu comento, já fiz algumas aulas sobre isso. Quando você ouve o inglês falado, você ouve a pessoa falando e você não entende. Aí você vê escrito e você entende. Fala, mas poxa, por que que quando falou eu não entendi? Porque falou tudo juntado uma coisa com a outra. Música é muito bom pra você treinar a ouvir e se juntado. Junta uma palavra com a outra, com a outra, sabe? Sabe aquela frase toda já emendada, uma palavrinha na outra? Então, ouvir música te ajuda bastante nisso. Melhorar o seu listening e essa parte do inglês juntado que é falado e na música também acontece, tá? Uma outra opção, focar só em novos vocabulários. O que você já conhece, ignora. Viu uma palavra nova lá? Opa, o que que é isso? Procura a tradução normal. Se você tem uma palavra que você não conhece, além de checar a tradução da letra, como sites como Vagalume e tal, coloca também num dicionário mesmo online, tá? Porque muitas vezes as letras estão traduzidas de maneira não muito apropriada ou estão erradas mesmo as traduções, tá? Às vezes você olha e fala, nossa, mas que coisa estranha, não é bem aquilo. Então, procure sempre esse vocabulário também em outras fontes, não vai só na tradução da letra não, tá? Então, vamos ver. Ó, eu falei pra vocês que na minha época a gente dançava bailinho com essa música. Se o Marcelo Justino estiver aí, ele também provavelmente deve ter ouvido essa música em algum bailinho, escutado essa música em algum bailinho, porque isso acontecia. E ela não tem nada de letra romântica, tá? Só pra vocês entenderem um pouquinho, tá? Essa música de 89, eu vou resumir aqui pra vocês, tá? Mas depois tá o link aí pra vocês terem acesso a esse material, tá? Essa canção foi escrita após ele fazer uma visita na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos. E ele ficou chocado a encontrar um grande número de pessoas vivendo em situação de pobreza extrema, né? Sem tetos, né? Crianças, pessoas passando fome. Então, essa letra fala sobre isso. Aí você imagina uma letra dessa falando de uma situação tão, né? De uma situação tão extrema de pobreza e o pessoal lá dançando coladinho, né? Paquerando, não tem nada a ver. Então, como que é importante a gente entender aquilo que a gente tá ouvindo? Inclusive, o clipe, ele aborda tudo isso e é muito... São cenas assim, não diria pesadas, mas tristes em alguns momentos, né? Porque você fala, poxa vida, e por que Another Day in Paradise, né? O nome, um outro dia no paraíso. Ele fala na letra um pouco sobre isso. As coisas estão acontecendo, as pessoas estão morrendo de fome. E pra gente que tá tudo bem, é como se fosse um outro dia na vida boa, no paraíso. Pra gente tá tudo bem. Então, é uma letra super, assim, crítica a toda essa situação, tá? Não tinha nada de romântico, o pessoal de rostinho colado, paquerando nos bairinhos. Ó, eu separei aqui, então, como estudar a letra. Pra você depois poder praticar isso sozinho. Eu separei aqui um trechinho só, né? A letra dessa música, ela é extensa até. Ela é muito bem escrita gramaticalmente. Porque, como acontece no português, no inglês também tem escritas... As letras são escritas que gramaticalmente estão erradas. Mas, como o compositor tem essa autorização, né? Ele pode escrever uma letra, mesmo gramaticalmente estando inadequado, tá? Então, muita coisa você vê em letra escrita e você fala... Nossa, mas é assim no inglês? Não tem lá os sertanejos? Nós vai, nós vai, nós vai, né? Mesma coisa. Então, em inglês também acontece isso. Essa não. Ela é muito bem escrita gramaticalmente também falando, tá? Então, no primeiro trecho aqui, ó, de um estrofe que eu separei. Ele fala ali, ó... She calls out to the man on the street. Eu deixei em vermelho ali o calls, tá? E coloquei uma observação que eu já fiz live sobre esse conteúdo. Que quando eu falo ele, ela no presente, o meu verbo recebe um som de S. Lembra desse conteúdo? Se não viu, corre lá na fanpage que tem lá. Então, se eu falo eu trabalho, I work. Se eu falo ela, she works. Então, aqui, ó, só pra vocês verem que ele usa essa regrinha aqui, porque tem música que não, que aparece she call, por exemplo, tá? Ele usa essa regra que é o adequado, que é o correto, porque essa letra é muito bem escrita. Naquela regrinha lá, naquela situação que eu falo ele, ela, singular, né? Eu preciso colocar esse som de S, tá? Eu não vou focar muito na tradução agora com vocês, senão não dá tempo de eu passar as três situações pra vocês, tá bom? Depois ali, ó, ele faz uma pergunta, né? Sir, can you help me? Aqui na linha de cima, a letra diz, ela chama o homem na rua, né? Ela clama pelo homem na rua, e aí ela diz, senhor, can you help me? Lembra do can you? O can é pode. Como eu tô fazendo pergunta, ó, ele vem antes do you. Se eu falasse pra você, você pode me ajudar? Afirmando, ficaria you can, you can help me, tá? Agora, se eu pergunto pra você, você pode me ajudar? Can you help me? Então, como é uma pergunta, tá formando uma pergunta aqui, então por isso que o can vem antes. O can faz parte daquele conteúdo que eu também já abordei na live, can, should, would, chamados de modais, né? Então, ele usa aí, né, como pode, fazendo uma pergunta, ele vem antes do you, tá bom? Ali, ó, esse conteúdo que eu já abordei várias vezes, tem uma live que é só dele, quando eu uso it, né? Olha ali, ó, it's cold, it's cold. O que que tá dizendo ali, ó? Está frio. Inclusive, na live que eu falo sobre o it, né, eu comento que muitas pessoas acham que o it é o... isso, é, assim, na verdade, na maioria das vezes ele não vem nem traduzido, ele não tem tradução, né? Mas como eu tô falando de clima, eu não posso só falar is cold, né? Eu preciso do it, senão minha frase fica sem ninguém. No inglês eu não posso deixar a frase sem ninguém. Então, se eu quero dizer está frio no inglês, it's cold, tá? Então, esse it tem live aí falando só dele. Procura lá depois se você tem dúvida sobre isso, tá? Então, ó, desse pedacinho aqui, ó, então, it's cold, está, está frio, tá? E eu não tenho qualquer lugar, não tenho nenhum lugar pra dormir, tá bom? Isso que fala aqui. Nada de romântico até aqui, né? Tá frio, eu não tenho nenhum lugar pra dormir, você pode me ajudar. E ali, ó, também falei sobre esse conteúdo em uma live, que ele, a tradução dele é tem, é o nosso A com H, aquele A de haver, existir, tem, né? Tem algum lugar que você possa me dizer? Então, é uma mulher pedindo ajuda pra um homem na rua, tá frio, ela não tem onde dormir, e ela pergunta Is there, is there, tem, né? Ah, is there somewhere you can tell me? Tem algum lugar que você possa me dizer, tá? Então, aqui, ó, eu tirei quatro regrinhas, aí situações, estruturas, né? Que a gente sempre tá abordando no inglês, que as pessoas, às vezes, têm dúvida de um único estrofe, eu consegui tirar. Então, você pode pegar pra estudar letra e fazer isso, pega só um estrofe, né? Pra não ficar muito cansativo a letra toda também. Ou pega aquilo que você ainda não conhece. De repente, você já conhece essa situação do it's cold? Que que é o is there aqui mesmo? Por que que tá dessa forma, né? Estuda só essa partezinha que você não conhece, tá bom? Ó, e aqui eu dei outros exemplos. Ele continua ali na terceira pessoa, ó, he walks on, né? Então, walk com S ali também. O doesn't, porque eu tô falando que é ele. Lembra quando eu nego, eu falo assim, eu não gosto. I don't like. Só que se eu falo ele, não gosta? He doesn't like. Então, aqui, esse doesn't por conta do he. Ó, a terceira pessoa aqui de novo, né? O ele. He pretends. Se fosse eu, I pretend, tá? O pretend não é pretender, tá bom? É fingir. Ele finge que não pode ouvi-la. Sabe aquela coisa que pede ajuda e a pessoa finge que nem tá escutando? É isso que ele aborda aqui nesse estrofe. Nada de romântico. Starts. Combinando aqui com o he também, ó o S. Crosses. De atravessar. Combinando com o he também. Então, ele tá falando tudo no singular, na terceira pessoa. Aqui, ele tá falando do homem que ela pediu ajuda. Ele caminha, não olha pra trás. Ele finge que não pode ouvi-la, tá? Ele começa a subir, ah, enquanto ele atravessa a rua. Tipo, ignorando ela mesmo, né? Sim, amos. Parece, né? Estar envergonhado. Constrangido de estar lá. Então, eu só coloquei em vermelho pra você entender aí que tá tudo da forma adequada, correto, toda essa parte desse estrofe aí, tá bom? Então, pra você estudar letras, pode pegar uma parte e separar algumas estruturas, alguns tempos verbais e tentar entender o que tá acontecendo ali, tá? Ó, o que que eu falei do treinar o listening? É esse site, que depois tem o link aí no final pra vocês, ó. Eu até coloquei a imagem exatamente da música, ó. Lyrics Training é uma delícia. Vira uma brincadeira isso aqui. Ele dá ponto. Você tem que digitar rápido também. Se você digitar faltando um T, digitar alguma palavra errada, ele também não avança, tá? E aí, ele dá os espaços aqui, ó. Os gaps, ó, lembra lá o primeiro estrofe que nós vimos? She, aqui, né, calls out to the man. Aí, você vai completando. É super bacana. Esse pra praticar o listening, tá? E aí, você vai completando. Olha o outro trecho que nós vimos. Sir, lembram lá? Can you help me? E aí, você completa, tá? Então, o Lyrics Training é uma delícia de praticar, tá? É super bacana mesmo. Tem vários níveis. O nível básico, ele é muito fácil. Assim, ele tira, tipo, uma palavra no estrofe do outro. Eu acho que, né, dependendo do tanto que você costuma ouvir música em inglês, né, você pode começar já do intermediário. Se não, começa do básico pra começar a brincar mesmo. E vai indo na medida que você vai melhorando, tá? Porque entender a música vai muito do quanto você ouve também. Pessoas que não têm o hábito de ouvir música em inglês, elas podem até falar muito bem em inglês. Mas, às vezes, na hora de ouvir, tem dificuldade em completar. Mas, o que que falou aqui mesmo? Eu, por exemplo, eu brinco muito com os alunos que eu tenho dificuldade em entender, por exemplo, alguns estilos de música brasileira. Por exemplo, a rocha, sabe? Calypso, agora não tem mais, né, desmanchou. Mas, na época que tinha, eu não entendia absolutamente uma palavra que era cantada. A rocha, dependendo desses ritmos que eu normalmente não ouço, quando eu ouço, eu brinco com as minhas meninas. Gente, o que que falou? Não entendi nada. Aí, eu corria procurar a letra, porque eu pegava, às vezes, só o final. Eu não conseguia entender, de fato. Porque o ritmo é diferente, o sotaque é diferente, o jeito que é cantado é diferente. E eu, normalmente, não consigo entender. Eu entendo muito pouco desses estilos de música que eu estou ouvindo em português, tá? Então, no inglês, acontece isso também, tá? Deixa eu dar só uma espiadinha ali, ver se alguém tem algum comentário. Se alguém já dançou essa música do Phil Collins, se não reconheceu ainda, eu vou colocar já já pra vocês aqui na fanpage. Se alguém já dançou rostinho colado, essa música, né? Um tempinho atrás. Hi, Jessiquinha. Hi, Dani. Muito bem. Então, só pra gente entender como é que funciona um pouquinho na hora de ouvir. Então, esse site, eu sou super fã, indico sempre pros meus alunos. É bem legalzinho mesmo, tá? Então, esse pra você treinar o listening. Vai praticando, você coloca lá no pesquisar, ó, a música que você quiser. Ele também dá algumas sugestões, tá bom? E depois, por último, eu coloquei. Então, a primeira regra é você... Primeira regra. Esquece. A primeira dica pra você aprender com música. Separar partes da música, estrofe, enfim. Enfim, e tentar entender o que que tá acontecendo naquela parte, naquela estrofe, em termos de tempo verbal, estrutura, coisas do tipo. Pega um pedacinho e estuda ali. De repente, uma estrutura que você tá aprendendo. Segunda opção, treinar o listening, né? Que é uma delícia, que eu acho que é a atividade mais gostosa de se fazer. E depois, focar em novos vocabulários. Então, por exemplo, você pega o mesmo trecho ali, né? Que você já ouviu, que você já tá cantando. E aí, você começa a ler. Nossa, o que que é isso? Né? O que que é souls? O que que é blisters? O que que é... né? Então, de repente, você não conhece dois vocabulários. Que tá aí um. E aí, você procura esses vocabulários que você não conhece. Se você tem o hábito de formar arquivos de novos vocabulários pra você ir estudando, você coloca lá, acrescenta lá. Porque o bacana é você sempre rever esse vocabulário, né? Então, ele continua ali falando que ela chama pelo homem na rua. Ele pode ver que ela esteve chorando, né? O rapaz, o que ela pediu ajuda, ele pode ver que ela esteve chorando, né? Ela está com bolhas nas solas do seu pé, de tanto caminhar, perambular pela rua, né? Ela não consegue andar, mas ela está tentando. Gente, o que que tem de romântico? Na verdade, era pra gente ouvir essa música e chorar, né? Só se fosse pra um chorar no ombro do outro. E era tocada nos bailinhos como música romântica. Porque a batida dela lembra uma batida romântica, tá? Então, fiquem atentos ao que vocês estão ouvindo. E confere lá, de fato, se é aquilo que você imaginava, a letra, né? Ou não, tá? Então, eu separei dois vocabulários aí só como exemplo. Mas aí você que vai separar o vocabulário que você não conhece. E aí, toda vez que você cantar, enfim, você vai lembrar, né? Pela história da música aqui, qual é a tradução desses vocabulários. Ou se você tem o hábito de construir arquivos, listas, coisas do tipo. Você coloca lá como vocabulário novo, tá? Olha, coloquei ali também, ó. O line, que a gente conhece como linha. Aqui, ele dá essa ideia de linha também. Só que de linha de expressão. Marcas de expressão no rosto, tá? E na última, ali, ó. She didn't fit in there. Quer dizer, ela não se adequa ali. Ela não é daquele lugar, tá? Então, são dois vocabulários ali que eu separei. Que talvez, se você não conheça, se tiver algum outro, você pode pegar essa letra ou qualquer outra e fazer a mesma coisa, tá bom? Então, separa ali. Você pode fazer estudar a letra, você pode... Eu coloquei aqui o link da letra da música. Treinar o listening. Tem o link aí do lyrics training, que é uma delícia de praticar. E focar, opa! E focar em novos vocabulários, tá? Tem outras coisas que a gente pode aprender também com música. Mas eu foquei nessas três situações aqui. Essas três dicas e técnicas, né? Pra gente não ficar muito perdido e querer fazer tudo ao mesmo tempo. Vale lembrar que você pode pegar uma pra fazer, né? Essa semana eu gosto dessa música. Então, eu vou ver o que tem de vocabulário novo nela pra eu aprender. Numa outra ocasião, quer trabalhar a mesma música? Treino o listening. Numa outra ocasião, quer trabalhar o que tem nela de tempo verbal, de estrutura? Você não precisa fazer tudo isso de uma vez. Que daí pode ser que fique cansativo. Então, você separa. Cada situação, você faz uma dessas técnicas aí na música que você preferir. Enfim, no lyrics training, pra você ouvir, tem praticamente um banco de dados bem bacana e bem legal. E você vai completando também, tá? Espero que vocês coloquem em prática uma dessas técnicas ou todas elas de acordo com o seu interesse. E aprenda de fato com música, né? Porque às vezes só ouvir a música por... Ah, só ouvir. Às vezes nem presta atenção no que tá cantando, nem presta atenção na letra, nem sempre você vai aprender com música. Então, quando as pessoas perguntam, é possível aprender com música? Com certeza é. Se você usar algumas técnicas pra absorver de fato aquilo que é bacana, você consegue aprender com música sim. Eu já vou terminar a live, já vou colocar lá na fanpage o link da música pra depois você já ir ouvindo. E depois pega a letra pra você ver a tradução toda dela. Não tem nada de romântico, não esquece disso, tá? O pessoal errou assim, feio lá atrás, colocando essa música no bailinho. Não só essa, entre outras, né? Mas essa me marcou bastante porque a letra dela não tem absolutamente nada, né? De romântico, muito menos o clipe. Guys, thank you so much. Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Vejo vocês na próxima quarta. Cantem muito, ouçam bastante música em inglês. Aprendam muita coisa nova, bacana, que música é sempre bom, né? Principalmente música boa, de qualidade, com letra bacana. Vai ter muita coisa pra agregar pra você. See you next Wednesday, ok? Vejo vocês na próxima quarta. Bye bye guys, see you! Tchau. Tchau.